salve salve galera amigos do canal vídeo rápido pra vocês aí camuflei minha companheira adquiri um red dot da da cbc só um vídeo pra mostrar pra vocês aí eu vou tá fazendo os testes já regulei falar pra vocês pra quem gosta de tirar de mira aberta e não gosta da luneta que nem eu não gostei da luneta não me adaptei tá aqui a solução galera muito bom beleza vou tá fazendo um vídeo bem feitinho pra vocês aí fazendo disparo aí 5 10 15 30 metro 40 até uns 60 metros aí ver que eu consigo acertar beleza fica de olho na próxima notificação aí pra quem não conhece minha carabina aí que é novo no canal é uma cbc nitro x 800 a divência de beleza tô com chumbi ruim aqui mas vou fazer com ele mesmo valeu valeu galera tamo junto